Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. A minha pergunta é na área de segurança, de um problema que afeta enormemente a população de São Paulo. Essa onda de furtos e roubos de telefones celulares e que vem, junto com ela, com essa onda também agora de sequestros. Era um crime, sequestro, relâmpago, parece que tinha sido já riscado do mapa, mas voltou agora com esse tipo de sequestro por causa do chamado golpe do PIX. É um tipo de crime que afeta a todas as classes sociais, idades, atinge muitas cidades do Estado de São Paulo. Aí eu queria saber, objetivamente, de cada candidato se eleito, qual vai ser a sua ação para fazer com que esse problema seja, pelo menos, minimizado? O candidato Fernando Haddad tem um minuto e meio e começa respondendo. Muito obrigado, Thaís. Boa noite a você. Nós estamos cometendo um erro estratégico aqui em São Paulo. De cada três celulares roubados no Brasil, um é em São Paulo. De cada três golpes do PIX ou do WhatsApp do Brasil, um acontece em São Paulo. E o que está acontecendo? Está acontecendo que as prisões em flagrante não dão sequência a uma investigação para você chegar num andar de cima da criminalidade, que é a organização criminosa que alicia pessoas para o crime e que, na verdade, são os receptadores do que é roubado justamente para repassar ou para desmontar, para desmanchar ou até para contrabandear para outros países. Sem uma polícia civil investigativa, fortalecida, da mesma maneira como nós fizemos com a Polícia Federal no nosso tempo de governo, que tinha autonomia, tinha força e tinha investimento. É com uma Polícia Civil forte e integrada à Polícia Militar, com os círculos de segurança do meu plano de governo, o ponto focal e depois você tem o patrulhamento a pé e o patrulhamento motorizado. São três círculos de segurança. Essa proposta com a integração à Polícia Civil, aí sim você vai combater o crime organizado e vai diminuir a incidência dos crimes patrimoniais. Inclusive na área rural, que está muito grave aqui em São Paulo. Candidato Tacis de Freitas, um minuto e meio. Boa noite, Thaís. Olha, nós temos que investir pesadamente em segurança pública. Não é admissível que, por exemplo, a dona Regina, que acabou de comprar um celular, está pagando ainda no crediário e tenha esse celular furtado. E que as pessoas voltem a ser vítimas de sequestro. Nós vamos aumentar o efetivo policial por meio de concursos e vamos valorizar as polícias por meio do aumento de salário, por meio da assistência jurídica, por meio da melhoria dos programas de saúde, por meio dos planos de carreira. Além disso, vamos investir pesadamente em tecnologia para monitorar as áreas de maior incidência de crime para a gente melhor dispor o efetivo policial. Então é fundamental usar tecnologia para coibir esse tipo de roubo. Vamos combater pesadamente, usando inteligência, as quadrilhas de receptação. Se a gente não atuar no receptador, nós não vamos ter êxito. Agora, tem duas questões que são fundamentais também para que a gente não fique enxugando gelo. E São Paulo tem que exercer a liderança para mudar a legislação federal. Uma é acabar com a audiência de custódia, porque o preso, ele é preso, ele é detido e na hora seguinte ele é liberado e vai roubar de novo e ainda vai debochar do policial. E a segunda coisa é a redução da maioridade penal para desestimular o uso de menores infratores na realização desses crimes. Então, essas duas medidas de mudança na legislação federal são fundamentais e têm que contar com a atuação do governo do Estado.